Olha só, um jovem de 27 anos, ele morreu eletrocutado durante um serviço de solda elétrica na cidade de NAC. Ele acabou sendo vítima de uma descarga elétrica e sofreu parada cardiorrespiratória, né? Tomás vai contar sobre isso, morreu trabalhando, hein Tomás? Um homem de 27 anos morreu na cidade de NAC. Segundo informações, ele morreu eletrocutado quando realizava um serviço de solda em uma casa no centro da cidade de NAC. Segundo informações, ele recebeu uma descarga elétrica e teve parada cardiorrespiratória. Na manhã de sábado, o corpo desse rapaz foi enterrado na mesma cidade, no cemitério da cidade de NAC. Então, ele foi atendido depois que levou essa descarga elétrica, na sexta-feira à tarde, mas o pessoal não conseguiu, os socorristas não conseguiram ressuscitar esse rapaz aí. Muito novo, né Nico? 27 anos, que infelizmente perdeu a vida aí operando equipamento de solda. Então, a descarga elétrica aí, para quem trabalha, é muito alta. Para quem trabalha com esse segmento, sabe que é muito alta. Então, tem que tomar bastante cuidado. Infelizmente, esse caso aí, lá na cidade de NAC, o homem morre eletrocutado, tão jovem, né? 27 anos. Um abraço a você e a todos os nossos telespectadores do Balanço Geral. É triste isso, porque a pessoa está trabalhando, né? Subentende-se que o profissional já tem ciência da periculosidade, né? De determinada atividade. É sempre bom ficar atento quanto a calçada, o tipo de roupa que veste, né? O tipo de equipamento. Às vezes, a localidade está molhada ou não. Os profissionais já sabem fazer isso, mas não custa nada a gente dizer isso sempre, né? Para evitar esse tipo de noticiário, né? A família fica transtornada, porque a pessoa sai seco para trabalhar e fala Na hora do almoço eu volto com frango, ou volto no fim da tarde com alguma coisa. Aí, quando volta, volta dentro do caixão. Aí fica difícil.